Olá, meu nome é Rafael Felício, eu sou da Educação do bacharelado de Composição e assim como o João, também foi meu semestre passado, foi meu primeiro semestre com música letra acústica e o resultado que vocês vão ver hoje é o resultado da minha primeira experiência compondo para a eletrônica e eu acho que o tipo que você me vem disso é estudo eletrônica número um, na verdade eu me coloquei estudando mesmo uma técnica a qual eu não conhecia um tipo de música na qual talvez eu fosse acostumado a ouvir, mas de maneira nenhuma a compor, então acho que é uma alusão a esse meu começo de experiência, então é um estudo dentro deste campo. Eu trabalho bastante nessa peça com ideias de texturas e usei como fio condutor, sons de água, como rios correntes ou bulburas, enfim, espero que vocês apreciem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau.